Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje pra um vídeo top 5 jogos NFTs que estão pagando bem hoje, galera. Eu vou trazer aqui uma lista de jogos que você já pode fazer grana com eles, é só você começar a jogar, beleza? Nessa lista de hoje tem mais dois jogos bônus que também dá pra você ganhar dinheiro com eles e se você gosta de vídeos assim, deixa o seu like aí já pra fortalecer o canal, beleza? O primeiro jogo da lista tá totalmente fora do radar, eu ainda não vi um vídeo de alguém falando dele, é o NFT Quest, galera. Nesse game aqui, a gente vai ter um herói, vai ter que subir o nível dele e vai usar esse herói pra dar golpes e ataques nesse monstro, tá? E cada um dos golpes que a gente fizer tem chance de dropar 5 solanas pra gente, beleza? Eles têm uma pool aqui de 21 solanas por enquanto. Aqui tá o meu herói, ó, ele tá nível 1 porque eu perdi a minha senha da minha conta que eu tava jogando, já tava no nível 10 e agora eu tive que recomeçar aqui, beleza? Então como é que funciona? Você entrou, criou aqui sua conta e aí a primeira coisa que você vai fazer, vai vir aqui nessa opção de Quests, porque fazendo as Quests você aumenta o nível do seu herói. É só você clicar nas Quests e clicar aqui pra completar a Quest, tá? E aí depois que você terminar de completar aqui todas as Quests do seu herói, você vai clicar aqui, ó, porque aí você vai aumentar o nível do seu herói. Agora o meu herói foi pro nível 4. Quando eu atacar o monstro, eu posso conseguir 5 solanas, ou então essa quantidade aqui de moedas King, ou então 15 poções, ou então 3 orbs. Todas essas moedas têm utilidade aqui dentro do jogo pra você construir itens e deixar seu personagem mais forte, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou clicar em ataque. E assim que eu fizer isso, ele mostra aqui o dano que eu causei no monstro e o que eu ganhei nesse ataque, tá? É todas as vezes que você vai conseguir dropar 5 solanas? Não, isso aqui vai depender da sua sorte, mas como eu mostrei, esse jogo você precisa só de 5 cliques, então eu acho muito interessante você vir aqui e dar 5 cliques. Até porque a solana hoje, ela tá aqui no valor de 121 reais, e se você conseguir dropar essas 5 solanas quando você fizer o seu golpe lá, o seu ataque, você vai tá faturando aí 600 reais, né? Além disso, a gente tem aqui também uma vez por dia esse baú, que é só você clicar em cima dele, ele vai sortear aqui um baú entre as raridades que tem pra dropar itens pra você, ó. Consegui tirar um baú mítico, então acabei de abrir o baú aqui, ó, ganhei 40 de golds, então é essa forma que tá rolando aqui o jogo NFT Quest, beleza? Próximo jogo da lista que também já tá pagando, você consegue sacar, e é um game bem divertido, é o Norman Metal End. Galera, esse game aqui você vai ter que ir fazendo comidinhas e entregando aqui pros seus clientes, tem vários tipos de restaurantes que você vai abrindo durante a gameplay, e conforme você vai passando as fases aqui do game, você consegue farmar a moeda do jogo, que é o token candy, que é o pirulito, tá? Uma coisa muito importante de dizer é que sim, você já consegue sacar, porém os primeiros tokens candy que você ganhar, você vai precisar reinvestir nos seus restaurantes pra deixar eles melhores, atender mais clientes e assim farmar mais moedas, mais tokens candy, tá? E dessa forma você consegue acumular os tokens pra poder fazer o saque. O mínimo de tokens pra você sacar são 200, e esses 200 tokens vão gerar aí pra você basicamente essa quantidade aqui de dólares, tá? E o link tá aí no primeiro comentário fixado. E se você tiver alguma dúvida sobre o game, aqui no canal tem vídeo mostrando todo o passo a passo pra iniciar nele, beleza? No próximo jogo da nossa lista de games que já estão pagando, você consegue fazer quase um dólar por dia, em torno aí de uns 5 reais, ou também tem a opção de você entrar gratuito e conseguir fazer um real por dia, tá? Eu tô falando aqui do Body of Army, esse jogo aqui na verdade é uma plataforma com vários mini jogos, onde você pode escolher um desses jogos pra jogar aí uma vez por dia com a sua NFT, e aí assim você vai conseguir ter um lucro de até 150 moedas gold, tá? E é claro, você vai precisar de um bom desempenho aí no jogo que você escolher pra conseguir esse valor, tá? Mas não é difícil de conseguir esse game aqui, os jogos são bem facinhos de jogar, e é claro, sempre tem um jogo que é mais fácil de todos, que é o Jumper, então a galera acaba focando sempre nele pra conseguir fazer aí o máximo de valor possível, tá? Então pra mostrar aqui pra vocês, ó, quando você consegue 150 golds na partida, você vai ter um lucro aí de 0.97 centavos de dólar, quase um dólar, o que dá mais ou menos aí uns 5 reais na data de hoje, somente jogando aqui com a sua NFT. Mas é claro, pra você conseguir esse valor, você vai precisar de uma NFT. Então vindo aqui na opção de Mint, você pode conseguir a sua NFT, você vai ter a chance de tirar uma NFT de herói, e essa NFT aqui vai farmar um dólar pra você, e você também pode dar sorte de tirar uma NFT Undead, que vai farmar o dobro, ou seja, 2 dólares pra você, beleza? Aqui tá o valor de cada NFT, que é 100 dólares, e você vai levar em torno aí de 3 meses e meio pra poder recuperar esse valor investido, e começar a ter lucro dentro do jogo. Se você tirar Undead, esse tempo cai pela metade, então mais ou menos em um mês e meio você já tá aí com o seu dinheiro recuperado, e só lucrando, beleza? Outra forma de você entrar no game, só que daí você não vai ganhar 1 dólar por dia, você vai ganhar 1 real, é vindo aqui no Marketplace e tentando alugar uma NFT totalmente gratuita pra você jogar com a NFT de outra pessoa, tá? Então se você for inscrito aqui do canal, eu tô sempre fazendo sorteio das NFTs que eu tenho, porque eu montei uma escolinha. E a escolinha, ela é vantajosa tanto pra quem monta, porque você vai ter um lucro aí de renda passiva com a galera jogando pra você, quanto pra quem vai jogar, porque não vai precisar fazer o investimento inicial, e vai poder começar a jogar aqui de graça e ganhar 1 real por dia, beleza? Inclusive nesse vídeo aqui eu vou fazer o sorteio de mais 2 vagas na escolinha, que acabou liberando aqui pra mim. Se você quiser participar, é só deixar aí nos comentários porque você quer essas vagas, porque eu vou estar sorteando pelos comentários, e o resultado vai sair lá no nosso grupo do Telegram, beleza? Lembrando que pra você participar tem que ser inscrito do canal, e tem que ter uma conta já aqui no Bored Army, então o link tá aí no primeiro comentário fixado pra você já criar sua conta. Aqui no canal eu já tenho uma playlist de Bored Army, galera, porque eu faço vídeo sempre que sai uma novidade aqui desse projeto, e é claro, porque o projeto tá pagando bem já há algum tempo, beleza? Então se tiver dúvida, pode vir aqui na playlist e assistir os vídeos. Próximo jogo da lista que tá pagando e vai entrar aqui como bônus, ele é conhecido como Crypto Transport, e nesse jogo aqui você consegue farmar Bitcoin. Na verdade você vai farmar o Satoshi, que é uma fração do Bitcoin. Esse jogo vai rodar diretamente aí do seu celular, e ele é bem simples de jogar. Vão ficar aparecendo algumas cidades aqui no seu mapa, você vai ter o mapa Mundi, essas cidades você vai ter que ligar uma a outra, fazendo uma linha de transporte de avião, tá? Então você vai estar ligando todas as cidades aqui, cada vez que você faz isso você gasta algumas moedas dentro aqui do jogo, porém conforme você vai jogando ele vai dropando os Satoshis pra você, e aí é só você clicar pra acumular esse Satoshi. Quanto mais tempo você passar jogando, mais Satoshis você vai conseguir farmar, beleza? Pra você fazer o saque você vai ter que ter uma carteira ZBD, e aí quando você linkar sua carteira aqui com o jogo, você vai poder sacar até 500 Satoshis todos os dias. E é dessa forma que você vai ganhar aqui com o jogo Crypto Transport. Aqui no canal já tem vídeo mostrando como começar a jogar, algumas dicas e como faz pra criar a carteira e fazer o saque também, beleza? Só clicar aqui pra ver. Próximo jogo da lista, acabou de lançar uma atualização, e acrescentou aqui um herói pra gente fazer o upgrade dele e ganhar mais, que é o Genly, galera. Esse jogo aqui já tá me pagando, ó, 24 dólares a cada semana, isso aqui dá uns 120 reais mais ou menos, tá? E por mês eu tô conseguindo fazer 106 dólares, uns 500 e poucos reais. Isso contando só a parte aqui dos exércitos que a gente montou aí, que eu já fiz vários vídeos mostrando pra vocês. O último, inclusive, foi mostrando aqui o gênio flamejante, que era por tempo limitado, eu consegui vários gênios aqui, por isso meu farm aumentou bastante. E agora eles tão vindo com essa atualização do herói, pra gente conseguir farmar mais e ganhar mais. Todas as contas vão ter um herói, e esse herói vai servir pra você, além de equipar ele, e com cada equipamento você conseguir farmar mais gemas, e essas gemas você vai trocar por dólar, ele também vai servir pra você jogar a guerra de clãs que tá chegando. Então por isso vai ser importante você ter um herói forte, porque está programado pra chegar até o fim do mês de agosto a guerra de clãs, então você vai montar clãs com seus amigos, vai ter batalha PVP, sempre trazendo atualizações pra gente, por isso que é um dos jogos que eu mais invisto hoje em dia, tá? Então, se você descer aqui, ó, você consegue ver todos os equipamentos que existem, tem espada, escudo, armadura, calça, elmo, botas, luva, cinto, poção, anel, pulseira e amuleto. E você pode equipar o seu herói com todas elas. Voltando aqui pra cima, dá pra ver que o único item disponível aqui é a espada, então pra liberar os outros itens, você tem que adquirir o primeiro item aqui. Se você clicar aqui na espada, ó, ele vai mostrar o valor que custa a espada, essa daqui tá saindo 0.10 centavos de dólar, e quanto que ela vai te render por mês, que vai ser 20% desse valor, beleza? E além de você conseguir equipar o seu herói com essas armas e armaduras, eles também tem um sisteminha de nível. Então, cada arma aqui tem um nível que você pode tá colocando e evoluindo, tanto que aqui embaixo ele aparece os níveis pra você, ó. Então, a espada nível 1, o valor é 10 centavos de dólar, e aqui tá mostrando aqui todo o rendimento que você vai ter com ela. Se você pôr a nível 2, o valor vai ser 20 centavos de dólar, e aqui mostra o rendimento que você vai ter com ela, até a nível 5. Aqui embaixo ele mostra que dá pra ter até 60 equipamentos aqui no seu herói, e aí aqui ele vai mostrar todo o lucro que você vai ter com os equipamentos que você tiver, e pra coletar esse lucro em gemas e transformar em dólar, você clica aqui no botão de coletar. Aqui a gente também vai ter alguns contratos, e esses contratos funcionam basicamente como a leaderboard que o jogo já tem. Então você vai ter algumas missões pra fazer, ó, tem missão de bônus de subir de nível, tem missão de indicado, tem missão de investimento, e aí conforme você vai fazendo aqui as missões, o seu lucro vai aumentando no jogo, a sua porcentagem de farm aumenta, tá? Lembrando que o Genly dá pra você iniciar grátis, você vai ganhar algumas tropas aqui pra começar, e quem quiser ajudar o canal e participar dos futuros sorteios que vai ter do Genly, o link tá aí no primeiro comentário fixado, beleza? Tem vários vídeos do Genly aqui no canal, se você tiver alguma dúvida e quiser saber exatamente como começar grátis, e todas as formas de lucrar com o jogo, é só você assistir os vídeos. Próximo jogo que entra como bônus na nossa lista é o Profit Pie, galera. Nesse game aqui a gente vai coletar algumas maçãs pra trocar por tortas, pra depois trocar por dinheiro, beleza? Então assim que você entrar no game, você vai vir aqui nessa parte pra você conseguir uma árvore, e essa árvore vai ficar gerando aqui as maçãs pra você, tá? A cada uma hora você coleta 60 maçãs, e aí quando você clica aqui pra coletar, você vai receber as suas maçãs, e a árvore vai começar aqui o cooldown de mais uma hora pra você continuar farmando, beleza? E essas maçãs você vai usar pra fazer torta. Então é só você vir aqui nessa opção do forno, e você descendo aqui você vai ter a opção de transformar as suas maçãs em tortas, beleza? Ó, primeiro eu vou coletar essa torta aqui que eu deixei fazendo, agora eu já tô com uma torta aqui, e vou clicar nesse botão pra eu criar a próxima torta, beleza? E ele vai começar aqui um cooldown, mostrando aqui o quanto tempo falta pra ele fazer uma torta, que é um minuto pra fazer cada torta, beleza? E ele mostra também que custa 24 maçãs pra fazer uma torta, antes era 12, isso aumentou, e também às vezes o tempo aqui de produção da torta aumenta, cada hora eles atualizam esse jogo com algumas mudanças, beleza? Pra vender as suas tortas você vem aqui em Backery, e aí você vai descer aqui e ele vai mostrar o valor que tá custando cada torta, beleza? É um valor de centavos de dólar, então você precisa fazer várias tortas pra você conseguir fazer um saque legal aqui desse jogo, beleza? Esse valor aqui das tortas também ele é mudado constantemente, tá? Cada vez isso aqui tá mostrando um valor diferente, então o jogo tá sempre atualizando aí. E aqui no canal também tem vídeo de todo o passo a passo desse jogo, então se você tiver dúvidas e quiser aprender, tá aqui, é só assistir. Próximo jogo da lista é o Minerlands, galera. Esse game aqui também é um jogo de mineração, onde você vai ter as NFTs aqui, e você vai colocar elas nas minas pra elas ficarem minerando criptomoedas pra vocês, tá? Você pode escolher qual criptomoeda você quer ganhar, a gente tem aqui a opção de dólar, de tron, de doge, de bitcoin, de ethereum, e além disso aqui em cima, ó, a gente tem várias minas diferentes, e essas minas elas vão liberando conforme o jogo vai avançando, beleza? Eu, por enquanto, só tenho essa primeira mina aqui, com essas quatro NFTs que eu consegui tirar pra completar a minha mina. Se eu dar o exemplo aqui pra vocês da mina 2, você consegue ver aqui o valor de cada bloquinho de NFT, pra você completar aqui a primeira mina, você vai ter um investimento aí de 50 dólares, e esses 50 dólares vão ficar rendendo pra você, até você bater 60 dólares e poder sacar. Então você vai ter uns 10 dólares de lucro aí. Cada um desses espaços, ele tem um tempo diferente de farm, tá? Então, essa primeira carta vai ter um tempo, a segunda carta vai ter outro tempo, a terceira carta vai ter outro tempo, e você pode acompanhar isso aqui embaixo de cada carta que você tem, beleza? Conforme vai passando o tempo e as cartas vão farmando pra você, aqui nesse botãozinho de storage, ele vai aumentando a porcentagem, e aí no fim do dia, em 24 horas de farm, você tem que vir aqui e coletar, porque senão as cartas vão parar de farmar, beleza? Então aí você coleta, e aí as moedas vão vir aqui pra sua carteira, ó, eu já tô com 25 dólares aqui, que eu já posso fazer o saque. Outro detalhe é que quando você completa a mina inteira, com as quatro NFTs, você ganha bônus de farm, tá? Então você pode ver aqui em cima, aqui tá o meu squad bônus, tá em 1.15. Então além do valor que a carta já ia farmar pra mim, eu ganho esse bônus aqui na minha mina, pra tá tendo um lucro maior. A gente também tem aqui uma calculadora, onde você pode simular aqui os valores, que você vai conseguir farmar com as NFTs que você tem. Aqui já mostra, ó, que com as NFTs que eu tenho, que eu coloquei 50 dólares, eu vou conseguir sacar 60, tendo 10 dólares de lucro aí, beleza? Além disso, a gente tem alguns itens aqui dentro do jogo, que vão aumentar o seu farm em 24 horas, em 1 hora, e assim você vai conseguir lucrar mais. Pra fazer o saque, você tem que ter um mínimo de 10 dólares aí já farmados, e aí é só você vir aqui nessa opção de Witch Draw, escolher aqui a rede que você quer fazer o saque, e colocar aqui o valor do saque, beleza? Lembrando que eles vão ter 1 dólar de taxa aí na hora que você for sacar. Aqui no canal também tem vídeo de Minerlands, mostrando passo a passo pra você começar no game e ganhar com ele, então é só clicar nesse vídeo aqui pra você ficar informado. Deixa aí nos comentários se você gostou dos jogos, e qual você vai jogar pra fazer uma grana, e se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se inscreve no canal, eu fico por aqui e tchau!